Música Considerado uma fruta que dá sorte, do ponto de vista folclórico e do uso popular, o extrato da casca da Romã pode revolucionar no uso da medicina. É o que aponta o estudo de doutorado aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB USP. É uma fruta, é um fitoterápico que contém vários compostos que são anti-inflamatórios. E além disso, são também antimicrobianos. No caso específico que a gente estuda aqui, os compostos conseguem eliminar as células fúngicas, o fungo em especial é o fungo candida albicans, que é um fungo comensal, ele é comum na nossa microbiota bucal, mas em situações em que ele pode proliferar, ele pode resultar em doenças de boca, por exemplo, a estomatite protética. A casca da Romã, essa fruta, ela tem várias propriedades benéficas à saúde. São três, basicamente, que nós estamos estudando. A primeira delas é a propriedade anti-inflamatória, porque está relacionada com a capacidade de modificar respostas celulares frente à presença de fungos em proliferação na boca. A segunda propriedade, que se liga fortemente a essa, é a propriedade antimicrobiana. Então, compostos da Romã também têm a capacidade de eliminar e de matar células fúngicas que, porventura, proliferem na boca por alguma situação favorável, e isso pode acontecer. A terceira propriedade é a propriedade antiaderente. Então, os compostos dessa fruta conseguem também impedir que células fúngicas se adiram umas às outras, e aí elas conseguem formar uma placa microbiana na boca e isso gera um processo inflamatório, uma doença bucal. De que forma essa aderência pode abrir caminho do ponto de vista da questão da resina e da prótese hoje? Os fungos Candida albicans, que é o nosso objeto principal de estudo, eles são fungos que vivem normalmente na boca. Mas em algumas situações favorecedoras para os fungos, esses fungos conseguem se juntar uns aos outros, eles aderem uns aos outros, como por exemplo, não é a única situação, mas como por exemplo, formando um biofilme microbiano na superfície interna de próteses removíveis, principalmente próteses totais superiores. A dentadura. A dentadura. Então, esse biofilme adere nessa superfície e essa superfície fica em contato direto com a mucosa bucal do usuário. E isso pode gerar um processo inflamatório na mucosa desses pacientes. Então, a nossa proposta é que esses compostos dessa fruta possam ser incorporados em materiais provisórios que são muitas vezes utilizados sobre essa superfície de resina. E aí então, liberariam compostos com essas propriedades. A abertura de caminho do ponto de vista da ciência a partir desse estudo tem mais de uma alternativa. Uma delas é se incorporar às soluções hoje já utilizadas para esse tipo de combate? Também. Então, seriam duas possibilidades a princípio que estão em teste. Sobre materiais utilizados na superfície dessa resina, na superfície interna dessas próteses, ou ainda em soluções à base de água, mas que a gente possa também incorporar esses materiais juntamente com a água sanitária, o hipoclorito de sódio, que é um excelente material para matar fungos. Ele não pode ser substituído, mas poderia ocorrer ali um sinergismo de compostos. Então, compostos sintéticos mais esses compostos naturais. E as próteses poderiam ficar à noite, que é o ideal que os pacientes não usem à noite mesmo, essas próteses poderiam ficar à noite imersas nessas soluções. É uma ação preventiva com possibilidade nesta alternativa? Preventiva e, em alguns casos, terapêutica também. Porque se ele elimina os fungos que aqui podem se aderir, então pode ser também uma linha, uma proposta terapêutica além de preventiva. Para que essa pesquisa possa ser desenvolvida, quais são os apoiadores? Nós temos apoios muito importantes de agências de fomento, apoio financeiro para essa pesquisa, que confiaram na nossa proposta e nos deram esse apoio, que foi a FAPESP, está sendo a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também na forma de bolsas para os alunos que fazem parte do nosso grupo de pesquisa. Essas bolsas são financiadas pela CAPESP e pelo CNPq, porque nós somos uma equipe. Então, além de outros docentes, da USP, da FOB, da Unesp, nós temos os alunos, tanto de pós-graduação quanto de graduação. É interdisciplinar também? Com certeza. É interdisciplinar. Porque nós temos uma ligação direta do nosso trabalho com uma questão clínica, uma possibilidade clínica. E isso entra fortemente em professores do departamento de prótese, por exemplo. Por que o estudo no extrato da casca da romã? Bom, existem diversos tipos de fitoterápica que nós podemos encontrar em mata fechada, na natureza. A romã é uma fruta disponível no mercado, então isso facilita a obtenção dela, em relação aos demais outros extratos. E já vem descrito na literatura as suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias. É bem rica a literatura em relação às potencialidades encontradas nessa fruta. Principalmente na casca da romã. Qual o estágio da sua pesquisa? Bom, inicialmente, no meu mestrado, nós iniciamos os estudos in vitro. Então, foi realizada a obtenção do extrato da casca, por várias metodologias que transformam esse composto em pó. E assim, ele foi associado ao material utilizado nas próteses totais, que é o adesivo protético. Então, nós incorporamos esse extrato em adesivos protéticos e colocamos sobre a superfície da resina que é confeccionada às próteses totais, que é uma resina acrílica termopolimerizável. E no mestrado, no estudo em vitro, nós observamos esse potencial, esse rico potencial em relação à atividade antimicrobiana e antiaderente, através de outras metodologias. Assim, a partir desses estudos, que recentemente foram publicados em uma revista internacional, nós conseguimos transportar esses resultados para um estudo em vivo. E nesse estudo em vivo, nós utilizamos modelos de invertebrados, como, por exemplo, estágios larvais de lagartas, bem como modelos em animais, modelos murinos. Então, o estágio da pesquisa hoje é um estudo em vivo. Nós estamos direcionando para apresentar essa potencialidade antimicrobiana e, principalmente, também anti-inflamatória. No estágio anterior que você explicou, foi usado o composto na prótese, na dentadura, para ver o resultado inicial. Não exatamente na prótese. Como o estudo é em vivo, nós utilizamos corpos de prova, espécimes confeccionados a partir do material utilizado em próteses. Que tem aquele componente. Isso, perfeitamente. Nesse estágio, com camundongos e larvas, vocês têm uma outra fase da pesquisa. Isso, é a fase em vivo. É onde nós vamos transportar os principais resultados encontrados na pesquisa em vitro para um modelo que mimetiza o que acontece com a pessoa. A pessoa é contaminada, infectada, principalmente para poder mimetizar e relacionar, correlacionar o que acontece nos animais com o que poderia acontecer conosco. Qual o prazo a partir desse momento para finalizar a pesquisa? O prazo é maio de 2020. Nós já realizamos os estudos piloto e padronizamos as concentrações. e até... E aí E aí E aí Tchau.